Aí Diego, aquele Trigão ganhou as postas no caçulho semana e agora postou para correr um rack em pano. Está se preparando para correr um rack agora aí, Trigão? E aí Guaido, deixa do pau quebra, vale 500 conto. Em pano mesmo, estou torrendo a brava ali. Olha aí, arrozeta, arrozeta. Bota a bomba onde está lá agora. Escuta a barra e escuta aí, apagada. Eu estou fazendo o rack, vamos correndo a rack em pano. Rack em panzeira. Rack em pano. Rack em pano. O Rack em pano. Rack em pano. Oh, malassombro. O Rack em pano. Rack em pano. Rack em pano. Rack em pano. Amorra o rack. Que isso? Rack em pano. Sozinho, por nós. eu vim amarrer aqui no carrasco do caçossumei no carrasco do bolona rasteira vim um ombro de pano ai Diego uma mala sombra Diego nós vim para a Bahia aqui não arrependa eu corri a onça preta ela não aguentou outro pé vim diz com arruador que esse cavalo afamado eu botei ela no chão e peguei fome o corto oh 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 iaaaaaa